Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve agora há pouco numa feira popular aqui em Brasília e voltou a comentar o crescimento da economia puxado pelo aumento do consumo. Ele também destacou a decisão da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, de fixar em 8% os juros do cheque especial a partir do ano que vem. O cheque especial caiu, vai ser tabelado por iniciativa da CVM, do Banco Central, nada de interferência do governo a partir do ano que vem. Eu tenho tido contato com empresários também, não é só o povo. Eles estão felizes. A grande importância disso tudo, a grande causa disso tudo, estamos recuperando a confiança. O presidente aproveitou para dizer o que gostaria de dar de presente de Natal para os brasileiros. O emprego, né? O melhor programa social que pode ter é esse. É esperança, é confiança, é emprego. E começaram hoje em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, as reuniões do Mercosul. A nossa enviada especial, Daniele Popov, acompanha tudo por lá e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui no centro de imprensa da Cúpula do Mercosul e acabamos de acompanhar a reunião do Conselho do Mercado Comum, essa reunião que foi realizada entre os Estados-membros do bloco. Nessa reunião, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez um resumo do período em que o Brasil esteve, está na presidência do bloco. Ele destacou algumas coisas que eu vou trazer agora para vocês. Ele falou sobre o reforço, né? Ele reforçou o compromisso do Brasil com a mudança à democracia e o combate à corrupção e disse que o Mercosul é parte fundamental do novo projeto da nação desse governo, do governo federal. Destacou ainda o andamento de negociações com outros países como Canadá, Coreia e Líbano e falou sobre resultados importantes em outras áreas do Mercosul, como nas áreas de fronteira, proteção policial e combate à corrupção dentro do Mercosul. E está previsto ainda para hoje, à noite, logo mais às 7h40, uma declaração à imprensa do ministro Ernesto Araújo. Roberto. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. A gente fica por aqui. Continue bem informado nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.